Olha, vamos lá pro vídeo reclamação, gente. O que que tá acontecendo? É lá no Jardim Gilda. Quem mandou foi a Eliana agradecer o vídeo aí, as informações todas certinhas que a Eliana mandou, porque os moradores da rua Luiz Antônio de Moraes estão solicitando a poda de uma árvore que tá tocando na fiação. Olha que perigo, gente. Vamos ver aí a mensagem da Eliana. Boa noite, Neto. Eu sou a Eliana, aqui do Jardim Gilda, da rua Luiz Antônio de Moraes, 124. Tem uma árvore aqui próxima à minha casa. Sempre que dá um ventinho, fica acabando a energia. Por quê? Olha a situação dos galhos. Olha os fios que estão no meio dos galhos, sabe? Tudo imprensando os galhos aqui, ó. Não tem mais condições. A calçada tá erguendo. Essa árvore já deu prejuízo pra minha vizinha. Aqui já a raiz tá na frente do abrigo dela aqui, ó. Já quebrou o cano dela em dois lugares. Aí a gente vem pedir ajuda pra ver se você pode ajudar a gente, o que pode tá fazendo. Fora a sujeira que faz aqui na rua, né? Que, olha, então se você puder nos ajudar, eu agradeço. Muito obrigada. Tchau. É isso aí, gente. Olha, o problema sério, né? A gente tem muita reclamação aqui desse tipo, né? Aliás, árvores, né? Em Piracicaba, a gente teve um período aí onde foi plantada muitas árvores de forma errada, né? Que não são apropriadas pra calçada. Como no caso essa aqui, que cresceu demais, tá tocando na fiação. Eliana, lá do Gilda, a gente vai entrar em contato e vai pedir, sim, uma equipe pra ir até o local pra verificar o que que tá acontecendo, tá? Eliana também, esse é o nosso vídeo reclamação. Você filma, né? Do jeito que ela fez aí, ou então você não sabe filmar, faz foto do local, né? E manda pra gente tudo certinho, o endereço, né? Se você já fez reclamação, o seu nome completo e manda aqui pra gente no nosso vídeo reclamação. Transcrição e Legendas Pedro Negri